Nesse momento de isolamento social, as ferramentas tecnológicas de comunicação estão sendo fundamentais para a gente se aproximar e se informar. E a produção audiovisual, que já estava bastante presente na vida das pessoas, ganhou um peso maior ainda. E a Casa Atomo Filmes, aqui de Porto Alegre, está aproveitando o momento para discutir a função do audiovisual agora e no futuro, com a campanha O Vídeo Aproxima e a mostra online Quarentine Tales. Bianca, explica para nós qual a ideia do projeto e como ele surgiu. A iniciativa surgiu quando a gente estava começando a se preparar para a reclusão domiciliar de forma organizada e pensando como que íamos trabalhar no audiovisual dentro de casa, trabalhando no home office e foi uma conversa com os diretores, o Tom Silveira e o Vinícius Gonçalves, sobre o posicionamento do audiovisual. Porque a produtora sempre tenta se posicionar de uma forma onde o audiovisual pode colaborar. A ideia foi lançar uma campanha que se chama O Vídeo Aproxima, que questiona o papel do audiovisual nesse momento. Uma das iniciativas da campanha O Vídeo Aproxima é o Quarentine Tales, que são 14 diretores convidados para produzir 14 mini-docs. Então, esses documentários estão indo ao ar na IGTV da Casa Atomo Filmes e também no canal do YouTube. Nós estávamos lado a lado, mas não estávamos próximos. Bianca, e como são as produções que estão nessa amostra Quarentine Tales? A ideia desses mini-docs são pessoas, diretores, mas pessoas dentro da reclusão domiciliar, passando por essa quarentena e a visão deles pelo que eles estão vivendo. Então, existe um reconhecimento sobre isso. Como que cada um está se posicionando e o que isso mudou no dia a dia e como que é a visão da sua janela, da sua vida e o que está acontecendo. Então, isso a gente propõe um reconhecimento, né? Porque uma das funções do audiovisual é isso, é criar um reconhecimento, é fazer você pensar sobre isso, né? E pensar como que será a partir de agora. Sentíamos saudades, mas deixávamos para depois. Podíamos falar bem de pertinho, mas não pensávamos nas palavras. E agora que não encontramos mais nossos amigos, que mantemos a distância mínima, estamos nos sentindo sozinhas. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri